Estamos aqui com mais um videozão do nosso querido Free Fire Paziada, seja bem-vindo para quem veio pelo Social Up Muito obrigado aí, um abraço pra vocês Paziada, vai deixar no like, compartilha, ativa o sininho Tamo junto, hoje a gente vai jogar um novo modo, cabeça grande Bora que bora pra partida Paziada, deixa aí nos comentários se vocês querem live Pra ver geral hein Hoje não vai jogar esse modo Vamos testar aqui né A ver esse aqui Esse moleque tá como na árvore, só o ouro Então estamos aqui com esse quadrinho muito louco Opa Skotou, acho Vamos Vamos pular aqui na PEC Os cara tá ali embaixo P90 P90 Mas ela me desculpa aí por atravessar um carro aqui Que é o... A ave Olha Opa Tem um cara aqui A ave Caraca, sua poxa E aí E aí E aí E aí E aí Agora E aí 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 Cabrecho. Ave. Caos. Treita é treita. Certo isso. Sem moda, é um cara disso. Se o cara ficar ali em cima, eu vou cair lá. Desculpa aí, rapaziada, porque tá osso. Não cai lá em cima. Oi. Caraca. O cara aqui em cima tá derrubando todo mundo. Tem de pincel. Então... Puxa. 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 Opa, seguramos aqui em cima também. Opa, poxa, o pau tá quebrando em cima da casa, vamos continuar caindo lá, olha a M14. Vixe Maria, os caras agora estão capuxa lá. Já vou morrer de novo. Me tira isso. Vamos lá. Ah, vi. Merda. Squad 1. Travadeira da poxa. M14 de novo? Ah não. Ele cai todas as armas lixas. E aí. E aí. Vixe. Bora, bora chegar. Olha os caras em cima da placa, velho. Para que não venha... Opa. Já quero a M14 de novo. M14. E tá doido. Opa, boia pra quem? Os caras. E perdendo. Ficamos em quarto lugar. Torquemapara. Terceiro lugar. Tô bunkwa. Pazera, vou deixando esse vídeo por aqui. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.